É, o MC PR Com beat e a voz Novamente na parada Eu vim de malocada Já sabe né? MC pro que tá ligado? Acabei de vez, vou voltar pra putaria Minha está me ligando e a mente só pensia hoje Tudo no sigilo que eu vou te botar sem plano Calma bebezinho, enquanto isso vai sentando Relaxa bebezinho, sentando e rebolando Eu vou sentando e rebolando Eu vou rebolando e jogando Manda minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo saco, saudade do meu peru Manda minha ex e tomar no cu Manda minha ex vindo aí tomar no cu Me vingendo saco, saudade do meu peru 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 Acabei de vez, vou voltar pra putaria Minha está me ligando e a mente só pensia hoje Tudo no sigilo que eu vou te botar sem plano Calma bebezinho, enquanto isso vem sentando Relaxa bebezinho, sentando e rebolando Relaxa bebezinho, sentando e rebolando Eu vou rebolando e jogando Me vingendo saco, saudade do meu peru Me vingendo saco, saudade do meu peru Manda minha ex vindo aí tomar no cu Manda minha ex porra aí tomar no cu Me vingendo saco, saudade do meu peru Me vesti, 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 vesti no saco, saudade do meu filho Manda minha ex, porra, e tomando PR no beat, só lança beat Me vesti, 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 vesti no saco, saudade do meu filho Me vesti, vesti, vesti no saco, saudade do meu filho